Vamos lá, vamos prestar atenção agora num golpe, não é novo, mas as técnicas são novas. O novo golpe agora usado nas redes sociais. O que tem de velho é que eles dizem que descobriram um investimento milagroso, usam as redes pra falar que, olha, você coloca tanto, no final do mês vai receber tanto, e aparece um monte de gente comentando embaixo, tudo fake, tá? Tudo fake, dizendo que realmente conseguiram muito dinheiro com esse investimento. Essa é a parte velha. O que eles têm de novo nisso pra enganar você? Presta atenção. Um golpe completo. A vítima cai achando que está fazendo um investimento, mas acaba perdendo dinheiro, perdendo acesso às redes sociais. Quem fica com tudo? Os golpistas. A Emily caiu nesse golpe e teve três prejuízos diferentes. Primeiro com o dinheiro que ela transferiu para os bandidos, acreditando que seria um bom investimento com alta lucratividade. Eles usaram a conta de um amigo meu, e eu conversei com o meu amigo, né, pelo Facebook dele, achando que estava conversando com ele, e no fim eu estava conversando com os golpistas. Eles se passaram por ele, e ele me passou um número de WhatsApp pra conversar com eles, né, e um outro número. O golpe continuou quando os bandidos conseguiram hackear a rede social da Emily. Sem perceber, ela mandou o código pra redefinição de senha pro golpista. Chegou um SMS pra você, ou no seu WhatsApp, ou na sua conta, só que na hora você está ansioso pra receber logo. E você não vê, e eles, daí a gente acabou passando esse código pra eles, porque é muito fácil. E teve mais. A Emily gravou um vídeo falando bem sobre o investimento, mesmo sem receber o valor prometido. Os golpistas fizeram ela acreditar que a gravação era necessária pra completar o cadastro. Assim, eles tinham tudo pra enganar outras pessoas usando o perfil da Emily. Uma rede de criminosos também aplica outros tipos de golpe. A amiga da Emily caiu na conversa dos golpistas, só que eles usaram outra estratégia. É o mesmo golpista, só que é o golpe diferente. O meu foi pelo Instagram. Eles entraram na minha conta, viram as fotos do Arthur lá também, que tinha bastante foto do meu filho, e falaram assim, ah, a gente pode fazer uma... ele pode ser modelo de propaganda. Duas registraram o boletim de ocorrência e não esperam mais receber o valor de volta. Já se conformaram com o prejuízo. Mas querem repassar o alerta, pra evitar que mais gente acredite nessas histórias. Tchau. Tchau.